Tremendo a bundinha Treme, 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 treme pra bundinha Treme, 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 olha aqui pro boçura Treme, 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 treme pra bundinha Essa nova dança da bundinha tá na jura E tome, uau, uau E o Pidio Néz Chegando mais sucesso E no pó, a bagunçada é nada E todo mundo dançando molim, molim O pé pegou a novinha no canto E porra esgando no salão do miudim E no pó, a bagunçada é nada E todo mundo dançando molim, molim O pé pegou a novinha no canto E porra esgando no salão do miudim E de repente só ouvi o coxado E o agarrado velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha E vem com o bem porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha E vem com o bem porque sabe o que é que tem Bora balançar! E no porro uma bagunçada não E todo mundo lançando mole-molim O velho pegou a nova arrecada E foi rasgando no salão do meio-dinho E no porro uma bagunçada não E todo mundo lançando mole-molim O velho pegou a nova arrecada E foi rasgando no salão do meio-dinho E de repente salve o coxado E o agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha E vem com o velho porque sabe tá que vem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha E vem com o velho porque sabe tá que vem Fica em casa, mas dance com a gente Eu pedi o neve salve E no porro uma bagunçada nada E todo mundo lançando mole-molim O velho pegou a nova arrecada no canto E foi rasgando no salão do meio-dinho E no porro uma bagunçada nada E todo mundo lançando mole-molim O velho pegou a nova arrecada no canto E foi rasgando no salão do meio-dinho E de repente salve o coxado E o agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha E vem com o velho porque sabe tá que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinha E vem com o velho porque sabe tá que tem It's only war It's only war So Fiquei amor, por favor, não deixá Fiquei junto que contigo me amarrou Os teus cheiros, eu só vou me abrar Só não é bom quando você diz que vai embora Fiquei amor, por favor, não deixá Fiquei junto que contigo me amarrou Os teus cheiros, eu só vou me abrar Só não é bom quando você diz que vai embora Homem, bailar, vem dançar e só eu te vou Bom demais ter você aqui, o amor é lindo Te abraçar e te beijar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Alô, materlândia e todo o Brasil Estamos juntos Fiquei amor, por favor, não deixá Fiquei junto que contigo me amarrou Os teus cheiros, eu só vou me abrar Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Fiquei amor, por favor, não deixá Fiquei junto que contigo me amarrou Os teus cheiros, eu só vou me abrar Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e só eu te vou Bom demais ter você aqui, o amor é lindo Te abraçar e te beijar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai Fiquei junto que contigo me amarrou Rora de mais sucesso Oi Fica em casa, mas dance com a gente Eu fiz o Neves ao vivo, é só sucesso E a galera chega mais Eu vou dançar o rock, vou cair na balada Na onda da pecada, no sol do paredão Balanço o bagadão, eu dito aqui mais uma Meu sonho já tá na rua, tá na boca do bobão Eu vou desavarrar, na boca da balada Na onda da pecada, no sol do paredão Balanço o bagadão, eu dito aqui mais uma Meu sonho já tá na rua, tá na boca do bobão Na boca do bobão, do sol da pingueira Balanço o engueira, que eu danço com você Agora eu quero ver, você vai ficar Porque não vai dar tanto, Deus vai vir Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Revenha sua boca e vou fazer sabão Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Revenha sua boca e já está doido Você vai ver, fazer bebê, fazer bebê Revenha sua boca Bora, bora, bora de sucesso Eu vou desavarrar, vou cair na balada Na onda da pecada, no sol do paredão Balanço o bagadão, eu dito aqui mais uma Eu sou o cara da rua, tá na boca do bobão Na boca do bobão, do sol da pingueira Na lanço o engueira, que eu danço com você Aí eu quero ver, você vai ficar louca Pegar na sua boca e já está doido Você vai ver, fazer bebê, fazer bebê Bebe da sua boca gastado, você vai bem Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Bebe da sua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Bebe da sua boca gastado, você vai bem Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Bebe da sua boca e vou fazer só com você Olha o pecador suir Eu pijo neves ao ver Joga que é sucesso Gosto de você Tem coisa igual Lançar agarradinho É bom demais Sem quebrar Vou te ensinar Vou te mostrar Como é que faço Bom, bom Mota muito bom Bom, bom Mota bom demais Bom, bom Mota muito bom É do jeito que você faz Bom, bom Mota muito bom Bom, bom Mota bom demais Bom, bom Mota muito bom É do jeito que você faz Gosto de você Tem coisa igual Lançar agarradinho É bom demais Sem quebrar Vou te ensinar Vou te mostrar Como é que faço Bom, bom Mota muito bom Bom, bom Mota bom demais Bom, bom Mota muito bom Mota bom Mota muito bom Mota muito bom Mota bom demais Bom, bom Mota bom demais Bom, bom Mota muito bom da Serra, aquele abração da galera aí, a galera amassa com a gente, alô cara picuí bom, bom tá muito bom, bom, bom tá bom demais, bom bom, tá muito bom é do jeito que você passa, bom, bom tá muito bom, bom, bom tá bom demais, bom, bom tá muito bom é do jeito que você passa, simbó um abração da minha galera de Lagoa Grande, uma grande presença aí com a gente, nos apoiando estamos juntos alô Pedro Ávila TV Porto dos Bares Paulo Sérgio Produções, nosso representante alô galera de Sabinovas alô Goiães, alô Materlan bora, bora e vem Onde eu desci no telefone, eu tocou Ficando pra tocar no cabaré Onde eu desci no telefone, eu tocou Ficando pra tocar no cabaré Peguei minha, peguei minha guitarra Peguei a minha mano pra tocar no cabaré Toquei, toquei, eu toquei O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 E? O que é? O que é? É? O que 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 é? O? O que é? 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 O que é?